Cheio eu de jogo? Cheio de jogo? Nada a ver, cara. Nada a ver, nada a ver. Nada a ver. Pode ser um cara mais silencioso. Se for nisso, também faz sentido. Também não é, mano. Não acho. Pô, eu vou... Sei lá. Pô, vocês reclamam que o Tento não é silencioso. Ele é uma aviação de terno. Eu reclamo de nada do Tento. Reclama também. Você reclamou no Fou, pô. Pô, eu também acho que o Tento não é protagonista. Uma coisa é não ser protagonista. Outra coisa é ser silencioso. Ele não é líder. Então... Silencioso é um sabones, porra. Vocês reclamam a mesma coisa do Tento, que ele é silencioso, que ele não é tão vocal e por isso ele não é líder? Pô, aí você reclamou... Você tá mudando o sentido da parada. Mas a discussão sempre foi essa. A discussão sempre foi essa. Sobre vocal. Pensei que era silencioso no jogo, porra. Fala, rapazes do Báscoa de Salto. Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. De volta. Namastê. Pós Rock em Rio. Namastê. Pós Travis Scott. Agradecedores dos fans que se encontram com a gente. Ah, é. Verdade. Bravo, verdade. Tiraram onda. Verdade. Teve até gente pulando rodinha com a gente. Pô, cara. É verdade, mano. A gente bateu aqui na rodinha. Desculpa. A gente pôr um roguer na rodinha. Desculpa. A gente não procurou a roda. A roda nasceu do nosso lado. Nasceu, mano. Nasceu. Quando eu vi, eu já tava na rodinha, moleque. A gente tava com o parceiro tadinho morto. No chão, um amigo nosso lá morto. O parceiro nosso pode buscar. Quando veio a rodinha, moleque. Ele só levantou, mas ele viveu na rodinha. Tipo assim, a rodinha deu uma sobrevida pra ele, mano. Bizarro o que aconteceu ali, tá ligado? É, desfibrilador. Ele tem mais cargas de adrenalina. Ele viveu, mano. É isso. Tô aqui, ó. Efeito Travis Scott. É. Loucura. Quem foi, sabe, mano? Quem viveu. Eu quase, moleque. Teve uma hora que eu quase escorreguei. Tipo assim, acho que na terceira vez de fim, eu parei e fiquei descansando assim. Eu falei, mano, não dá mais pra mim, não. Não era nem pra eu ter ido a primeira vez. Aí eu tô vendo o Ian pular assim. Aí eu acho que eu tô com outra música. Deu da rodinha punk. Se comou, disse, pá. Uma porra de essa. Teve se comou de igreja. Se comou de igreja. Se comou de igreja. Aí ele disse, vai, amor. Aí me empurrou assim. Eu falei, caralho, de novo. Aí, mano, só que eu não sei o que aconteceu. Que tava escorregando pra caralho, tá ligado? Derramou um monte de coisa de missão. Aí eu pulando assim, moleque. Teve uma hora que eu fui assim. Eu, opa. Aí eu cheguei pro cantinho e falei, vou ficar aqui, né? Quase se me toma um ankle breaker. Vou, é, sozinho. Pra puerto, moleque. Galera, estamos aqui off-season. Daqui a pouco, vocês sabem, o NBA volta dia 22 de outubro. Então a gente tá perto de bater a marca de um mês, né? A contagem regressiva. Marca de um milhão. Mas até lá, amém um dia, quem sabe? Mas até lá a gente vai trazer pra vocês. As fofoquinhas, as especulações e tudo que a gente pode trazer pro conteúdo não parar, certo? Alguns quadros diferentes aí pra vocês também. A gente criou o novo E.C. O E.C. Da NBA. Porque a gente gosta muito de E.C., né? Vocês sabem. Principalmente os dois aqui. Então a gente, mano, aproveita e pega logo o E.C., uma hipótese e vai trocando ideia sobre essa hipótese. Saiu um vídeo na última sexta-feira, então eu conferei lá pra vocês darem uma olhada. Vai aparecer aqui no card pra vocês. Então é isso. É isso. E mês que vem é meu aniversário. Me dá parabéns. Um mês de antecedência que tá pedindo. É cara muito carente mesmo, cara. É impossível, né? Só pra ninguém esquecer. Deixa na agenda aí. E um mês vão esquecer. Não. Ah, vamos. E os checados, senhores? E os checados? Você que não é inscrito no canal, o que que você faz? Você clica num botão gigantesco que tem aqui embaixo escrito inscreva-se. E você se inscreve. E do lado desse botão tem um sino. Entendeu? Igual aquele sino do E.C. Que a gente tava contando a história agora há pouco. E você clica. Porque você recebe a notificação quando sai um vídeo novo. Ah, saiu E.C. Recebe um vídeo novo. E agora tem vídeo todo dia. Final de semana tem corte dos podcasts que a gente faz aqui semanais. Três de semana também. Tem o Zizis. Tem... Ah, e tem outra coisa também. O nosso canal de shorts. Perfeito. Que tá aqui embaixo. Entendeu? Você que não é inscrito no canal de shorts, você tá vacilando. Vai lá e se inscreve. Dá uma moral. É... E ativa o sino das notificações. Cara, é disso. Siga o Basquete Talks em todas as redes sociais. Eu tô meio rouco até agora. Então, tipo assim... Tá difícil continuar falando as frases. Porque meio que vai acabando o gás. Vai doendo aqui. Caralho. Siga a gente lá. Arroba as Basquete Talks rapaziada. Eu já falo no Twitter. Mas, infelizmente, não tem mais. Mas no TikTok e no Instagram. As redes sociais que ainda se mantêm. E no Tracks também, obviamente. Pra quem já tá do Instagram. E, além disso, ganha a gente nas redes pessoais. Arroba Canop. Arroba Honra. Arroba Iambaranski. E, obviamente, mano. A Mitchell e Ness. Rapaziada. Olha essa blusa da All Star maravilhosa. O Mágico Johnson. Essa blusa aqui também. Essa blusa... Essa blusa... Sabe? Não decepciona. Ali em cima, cuponzinho de desconto. 10%. Que a gente vai deixar vocês sem essa moral. Sem esse descontinho. Que a gente quer ver vocês bonitos também. Não é só a gente vai ficar bonito. Vocês também tem que ficar bonito, rapaziada. E não é só pra festival, galera. É. Pra vida, né? É importante. Estar no drip. Estar bonito. Acho que a nossa imagem aí é uma maneira da gente se expressar, né? Com certeza. A roupa é uma expressão corporal sua, né? Por que não, tá ligado? Então, isso. Porque vai expressar de maneira feia, não, né? Por favor. Betinho e Ness. Pelo amor de Deus. Esses anos são feios. Esses são bonitos. Exato. Não. Fã de basquete é bonito e estiloso. E é bonito e estiloso. Tem que ser. Ó. Vamos começar aqui. Tem muita coisa de Boston nesse último final de semana. Então, por que não tá verde? Bota verde. Não. Bota verde, ué. É Boston. Teve muito verde já nos últimos play-offs. Gostou do vermelho de domingo. Sem muita necessidade. É verdade. Tá comemorando o empate até agora, eles. Caralho, olha o cara. Gostou do vermelho até agora. Troquei áudio com esse moleque aí. Ele tava chorando. Porque o Vasco empatou. Caralho, tá com a conversa aqui. Depois eu mostro, depois eu mostro. Respeito o Vasco, mano. Foi gigante, pô. Caralho, moleque. Saiu o Flamengo. Eu xinguei ele de todos os nomes inapropriados possíveis. Aí depois ele e Cervantes, não sei o que ele é. Aí eu fui e falei, pô, tá comemorando o empate, Zé Bucic, caralho. Não, vai ser um otário. Você tá comemorando o time do jogo acabar, otário. Não, não tá comemorando o gol, pô. Saiu o gol, não vou comemorar o gol, caralho. Deixa baixo. Deixa baixo. É o seguinte, vamos lá. Jason Taito foi aí num programa de entrevista do Jimmy... Fallon. Jimmy Fallon, não Jimmy Kimmel. Jimmy Fallon. E segundo ele, a revanche das finais da NBA será entre... Revanche, né? Dallas e Boston. Cara, assim, dois times com plena capacidade, sem dúvida alguma. Porém... Pra mim, o leste, esse ano... O oeste sempre vem muito forte, mas o leste... Levando em quando, eu não quero acreditar que todos os jogadores, as estrelas, vão se lesionar mais uma vez. Não é possível. Dois anos seguidos, todo mundo se lesiona. Pior que é possível. Ah, é possível sempre é. A probabilidade é que existe. É, mas eu espero que os times vão ter um planejamento melhor. Porque a gente falou muito no final do ano passado, que o mérito do Boston... Um dos méritos do Boston foi ter um planejamento bom, onde conseguiu ter todo mundo... Praticamente todo mundo, né? Menos o Porzingis. Não, teve todo mundo, né? Jogou as finais, tá ligado? Teve todo mundo saudável pras finais, que é o momento que importa. Os outros times, tipo o Knicks, desgastou todo mundo, ficou todo mundo fodido. O Pacers, tudo bem, mal bem também, mas também ficou com... Perdeu o Halliburton, tá ligado? E aí, mano, os times tem que se... O Cincinnati se fala aqui com o Embiid, tá ligado? Então, é isso. Os times tem que se planejar melhor pra chegar nessa final. Ou chegar numa potencial final. E tá com um time saudável, tá ligado? Porque depois não adianta ficar falando... Ah, e o Boston, o caminho faz... É foda. Não é, mentira. Mas tu acha que o Dallas tem mais chances de estar na final do que o Boston? Sem clubismo. Cara... Sem clubismo. Levando em conta que a gente viu esse time ser construído da metade pro fim da temporada. E eles, de fato, conseguiram chegar na final. Já trouxeram o Clay Thompson agora? E ainda adicionaram o Clay, que, porra, baita chutador, por mais que não esteja lá na sua melhor fase de carreira. Cara, eu quero acreditar que o Dallas consegue terminar aí, pelo menos, num top 3, 4 na conferência. Sim. E que, consequentemente, isso vai ser finalista de conferência, finalista da NBA de novo. Luca, a gente vê aí as best nas casas de apostas. Mano, ele é o favorito pra MVP. Então, cara, o que faz a gente não acreditar que o Dallas Marns vai chegar na final de novo? Ah, eu não sei. Acho que é competição, mano. A gente se baseia também sempre na última amostragem. Eu acho improvável. Não acho impossível. Improvável não chegar ou chegar? Não, chegar. Ah, tá. Tu acha improvável chegar? Não, acho que é improvável. É, eu não acho que é improvável não. Tipo assim, eu não consigo... Eu não cravaria. Tipo, se eu tivesse escolhido um pra chegar na final, eu não botaria o Dallas, tá ligado? Porque eu acho que a competição aumentou muito daqui a lado. Então, tipo assim, o Minnesota é um time que pode vir melhor, pode ter um outro guys e ganhar do Dallas agora. O KC, tá ligado? Cara, Memphis pode se ajeitar. Pode crescer Memphis, pode se ajeitar. O KC pode se ajeitar, tá ligado? A gente ainda tem outra janela de transferência em janeiro. Muita coisa pode acontecer, tá ligado? Com certeza. Beleza, a gente tá falando assim, agora, vendo times agora. Então, mas agora... Não, mesmo assim, mesmo agora. Pô, mas aí é foda. Pô, mas tu fala de última amostragem? É, última amostragem é boa. Eu sei, cara. Só que o que eu tô falando é, tipo, sob probabilidade. Eles cresceram muito nos últimos playoffs por conta do Luka, tá ligado? O Luka fez a mágica e o Gafford... Não, o time todo jogou bem. O Gafford arrumou ali dentro do garrafão, pediu o Austin, foi um bom encaixe. Teve um jogo que o Josh Green matou, acho que seis bolas de três, tá ligado? Teve um jogo que o Kari salvou também. É, o Kari jogou bem pra caralho. O Team Hard 2 Jr. Teve alguns jogos que ele entrou também fazendo uma composição de Renko boa. Tipo assim, foi um time que tudo deu certo até certo ponto, tá ligado? Até chegar na final e o time todo tá ali meio perdido, meio exausto. O Luka completamente destroçado fisicamente, tá ligado? Parecia uma múmia jogando. O acaso... Não o acaso, porque quando a gente fala sobre acaso, não me entendam mal, não tô tirando o mérito dos caras, tá ligado? Não, não caiu de bandeja. Exato. Mas eu acho que foi uma junção de problemas, tá ligado? De outras equipes que resultaram deles chegarem lá. Porque tipo assim, mano, eu não acreditava... O KC foi muito cabaço. Exato, mano. O KC foi muito cabaço. Mano, o time OVs também, Lec. Primeira rodada. Você tinha o KC líder de conferência super saudável com... O Shire ali ganhando o MVP. Não, na Dallas foi Clippers. Foi Clippers. Foi Clippers. Clippers, tá, que teve ali o Seu Gisfalques ali com o Kawhi, etc. Mas... Paul George. Paul George também. Na segunda rodada, a gente teve... Foi o Minnesota. Não, o KC. Não, foi o KC. Foi o KC. Que, mano, tava completar seu time jovem, inexperiente. Isso pesou, isso pesou. Com certeza. Parece que tipo assim, só o Shire ali sabia jogar uma competição decisiva. Fechar jogo, os caras não sabem, tá ligado? Os erros, tipo assim, erros não, as fraquezas que eles tinham, eles consideraram essa temporada. Que é um garrafão melhor, com raiz de estado. Exato. Defensores melhores com caruso, veteranos melhores com os dois, tá ligado? Então, realmente, o KC... E você via... Acertou o que precisava acertar, tá ligado? E do outro lado, mano... Aí foi o Minha Sota depois. Por isso que eu tô falando. Tipo assim, o KC Dallas, mano. O KC era um time completamente inexperiente. Do outro lado, você tem um moleque que chegou pronto na NBA. Sim, sim, sim. Jogou tudo que tinha que jogar na Europa. O moleque sabe... Cara, é igual... Pô, é igual no futebol, mano. É diferente, pô. Você jogar um campeonato estadual de você jogar um campeonato nacional, um campeonato intercontinental, tá ligado? Tipo assim, é diferente você jogar um brasileiro, você jogar um Libertadores. Com certeza. Tá ligado? O clima é diferente. Jogar uma série B, jogar uma série A. Ah, é diferente, tá ligado? Mas, tipo assim, é a mesma parada na NBA, mano. É diferente você jogar uma temporada regular, que são pontos corridos, entre muitas aspas, e você jogar uma mata-mata, tá ligado? Que são séries de sete jogos, mas quem ganhar quatro primeiro, é isso. Não, assim, a gente sabe que o jogo muda de muita coisa, é outra parada. O jogo fica muito mais cadenciado, mais inteligente, né? De certa maneira, vamos dizer assim. E aí o Minnesota acabou sofrendo isso também, né? Minnesota, a gente viu que era um time preparado pra ganhar do Denver. Do resto... De resto, né? E contra o Oves, mano? Eu, sendo bem sincero, eu acho que foi mais cabaçada do Oves, tá ligado? Ah, não, foi mérito total do Dallas, mano. Eles chegaram ali... Não, o Lucas jogou... É por isso que eu tô falando, mano. Tipo assim, o fator Lucas foi o diferencial pra eles chegarem onde eles chegarem naquela série. Não, sempre vai ser, pô. Sempre vai ser. Então, mas é um homem só, mano. Já tem anos que não resolve nada, tá ligado? Mas não é um homem só, tá ligado? Sim, eu concordo contigo. Essa é a minha maior crítica, o Dallas, a gente será essa. Só que não é mais um homem só. Mas o time não é ruim, não. Tipo assim, ele vai ser sempre o diferencial, porque ele é o diferente, tá ligado? Mas aí você tem um elenco pra dar apoio pra ele que faz com que ele chegue numa final de NBA. Tipo assim, eu não cravo que o Dallas vai pro final de NBA de novo, porque tem que ver como é que esse time vai se comportar a longo prazo, tá ligado? É isso que eu tô falando. Pode ser que nesse short, nesse tempo curto assim, foram muito bem. Agora, pode ser que o longo prazo é merda, tá ligado? Sim. Mas tá no top 3 pra mim também, igual você. Tipo assim, pra mim o top 3 acaba ficando o KC, Minnesota e Dallas, tá ligado? Eu até tiro o Denver desse top 3, porque o Denver... Mas foi o que a gente falou no episódio, mano. Denver, não sei como é que vai agir com o Ash Brook, perdeu um KC, tá só com um moleque novo no banco, tá ligado? Confio no meu jogo de 100%, mas se não for 3, vai ficar em... Se não for 3, vai ficar em 4, tá ligado? Se não for 4, vai ficar em 3. Cara, pegando a última amostragem, pra mim o Dallas aí continua sendo, sem dúvida alguma, um dos grandes favoritos, não tem como a gente tirar ele de jogo. Não, acho. Não. Mas de 0 a 10, quanto que vocês acham que... Sendo 10, né? Tipo, final. Vamos voltar pra final? É, qual a chance aí do Dallas? Agora, pô, mano, eu fico no 7, 8. É, 7. Ah, tá bom, pô. 7, bota 7. Não tá ruim. Não, não tá ruim, mas é porque a gente começou o assunto, já tem um monte de gente me xingando, mas é só entender a lógica. Você acha que tu dá 10? Tá certeza que o Boston chega na final de novo? Não, o Boston não é 9. Porque, enfim, a gente começou falando sobre a possibilidade do Dallas Mavericks chegar na final. Eu falei que eu acho improvável, tá ligado? Sim. Tipo assim, o Dallas chegar duas vezes seguidas nas finais, aconteceu com o Dirk Nowitzki, tá ligado? É isso. Duas vezes seguidas? Não, é, não foi seguida, é verdade. Eu acho difícil. Eu acho que é um time que ainda precisa amadurecer como elenco, tá ligado? Sim, sim. E eu acho que uma temporada agora, talvez eles, mano, não vou falar que eu tô falando merda, porque é o que eu acho. Eles podem me surpreender, chegar lá no final e é isso, mete bronca e 10x0. E vai ter alguém falando, ah lá, o cara não falou que não sei o que, que eles não iam, que eles não iam, que eles não iam, paciência. Cara, e ainda é consequência disso, né? Porque o Dayton vai lá e fala, não, revanche, Dallas e Celtics. O Cary Irving na sequência mudou a foto de perfil dele e botou... Pisando na logo dele. Se você ver ali de cantinho, ele tá pisando na logo. Cara, ele gosta da merda também, cara. Mas é bom, mano, que estimula. De certa maneira, já existe a rivalidade de Cary e Celtics. Não é rivalidade, né? Porque ele só apanha pro Celtics. É, mas... Quando você só apanha, não tem rivalidade. É foda também, tá ligado? Tipo, é foda, mano. Ah, tem, tem, tem. Pô, mas é só de um lado, que é porque pro Celtics... Pô, mas é porque, tipo, também não vamos ser injustos. A gente tem que pegar a amostragem total de Cary versus Celtics. Porque tudo começou... Não, deixa que pisar na logo. Tem que separar. É tipo antes de Cristo e depois de Cristo. Porque, mano, antes de pisar na logo... Antes de pisar na logo, ele tava atropelando. Tanto que, tipo assim, a gente... O Nets atropelou o Celtics naquela série, tá ligado? Então... Mas depois... É, depois ele tomou sua taca. É foda, mano. É foda, mano. Ele gosta de falar muito, mas tem que mostrar também, irmão. Tem que mostrar também, tá ligado? É, o Cary realmente ficou devendo nessas últimas finals. A gente achava que ele ia ser também um dos grandes fatores diferenciais pro Dallas. Sim. Realmente ficou tudo nas costas do Luca. Pô, o Cary ficou devendo muito. É. Muito, infelizmente. Não é só culpa dele, né? Não, não. Não joga. Mas ele é o segundo homem do time, né? Não, sim. Mas esse cara... Mas acho que não é por falta dele tentar. É o mérito do Boston, tá ligado? Mas é o que a gente falou. Você tem três defensores de perito muito bons, pô. Que é o Joe Hodge, Derek White e o Jalen Brown, tá ligado? O Jalen Brown não serve se defender do soco, né? É, é foda. Na quadra? É uma boa maça aqui na... Exato. Aí tipo assim, pô, o Jalen Brown marcou no Luca, tá ligado? Você tem um trabalho de revezamento, de marcação em cima do Cary, de Joe Hodge e Derek White. É foda pro Cary também, tá ligado? Mais habilidoso que ele seja. Ele é muito habilidoso. Também não me entendo errado. Mas, mano, o Cary é foda, mano. Tipo assim, ele é muito habilidoso. Só que ele não é, talvez, esse crack inteiro que a gente já viu uma vez, tá ligado? Já foi esse crack. O áudio já foi, o áudio da Cary. A gente tem que saber, mano, que ele não é o cara que vai carregar um time sozinho, tá ligado? Impossível. Vai ser um jogo ou outro, tudo bem. Mas depende muito desse jogo e de quem tá marcando ele, tá ligado? Eu acho que o Cary não tem mais a capacidade de passar por um Derek White de moda, tá ligado? Hoje em dia, os dois marcando... Pô, cara, eu não acho isso. Cara, a parada é que, tipo assim, o jogo do Luca, necessariamente, ele precisa ficar muito tempo com a bola, tá ligado? Por mais que ele seja um bom passador, mas ele é um cara que pro jogo dele funcionar e pra ele chegar onde ele quer, é como a gente viu diversas vezes nas séries, ele tem que botar a bola debaixo do braço e fazer o bagulho, tá ligado? Mas tiveram outros jogos que ele também fez isso e o Cary também jogou bem, tá ligado? Não, é... Então, mas aí... Os dois coexistiram, os dois coexistiram perfeitamente, tá ligado? Pô, não sei, mano. É porque, tipo assim, quando as coisas... Em certos momentos. Em certos momentos. Mas eu acho que quando tudo começou a dar muito certo pro Cary num jogo, o Luca meio que, tipo assim, deixa você brilhar, tá ligado? Teve jogo de 30 pontos dele. Não, isso é coexistivo. É, só que aí, no outro jogo, tipo assim, o Luca começa muito bem, o Cary erra uma, duas vezes e o Luca trava a bola pra ele, porque aí isso ele tem que ganhar o jogo, tá ligado? Exatamente. Só que aí, tipo assim, você reduz, você tira o poderio ofensivo do Cary, que ele não vai participar tanto dessa armação como o Luca vai. Então, o Luca que vai ser o passador de bola, o Luca vai ser o arremessador, o Luca que vai ser tudo. Então, mas aí vamos pros finais, tá ligado? O Luca tava mal. Por que então que o Cary não deu esse step-up? Mas ele teve oportunidade, mas ele teve oportunidade. Teve oportunidade, mas ele foi muito bem marcado. Mas também não conseguiu. Porque ele foi muito bem marcado, é isso que eu tô falando. Não, é, nas finais sim, mas eu acho que no... Não, mas eu acho que ele também sentiu um pouco. A pressão de ter que jogar em Boston. É, pode ter também, tá ligado? Assim, cara, eu cheguei numa final depois de muitos anos e eu sei que, pô, da outra vez, sei lá, tá beleza, ganhei com o Lebron. Mas agora eu vou oportunidade de ganhar de novo. Eu não soube lidar, cara. Acho que todos esses fatores aí acabaram prejudicando ele. Não só a questão do Luca ter que ter a bola e ter que ser o cara. Não, não é só isso, mas eu acho que isso é de uns fatores importantes pra gente falar, tá ligado? Mas eu acho que eles também já passaram por isso também, tá ligado? Tipo assim, eu acho que isso é uma parada mais do começo ali, quando eles chegaram, que estavam jogando juntos, e, pô, já estão jogando juntos há dois anos praticamente, tá ligado? Assim, já é um time que eles já estão com mais química entre os dois. A temporada regular dos dois foi boa, tá ligado? O Caio tem seus 22 pontos médios, 23 pontos médios, talvez um pouco mais. E aí o Luca foi brilhante de temporada de MVP, que a gente já falou aqui. Então eu acho que o Caio é isso, mano. Tipo assim, o Caio tá chegando num momento que ele não é mais aquele Caio, tá ligado? Tipo assim, ele não é esse Caio, tipo assim, não é o Caio... Você que machuca o Torquete do Ouvio, mas é isso. É isso, que é muito bonito ver ele jogar, mas ele é um dos mais habilidosos. Se não for mais habilidosos que a gente já viu, tipo assim, jogar na NBA, mas ele não é mais esse jogador, mano. Não é, tá ligado? Ele já tem 13, 14 anos de liga, pô, ele entrou em 2011. Tá ligado? Ainda vai ser muito bonito ver ele jogar, tá ligado? Ah, claro, claro. Não vai ser tão efetivo quanto a gente viu. É, essa é a parada. Não, mas ele tem que entender isso e saber, irmão, eu tenho que jogar pro Luca. É, sim. Eu tenho, obviamente, ele, o Kyrie, é um playmaker, ele também precisa da bola ali pra conseguir fazer as brincadeiras dele, mas, cara, o núcleo ali vai ser um don't, tipo... É isso. E se for necessário, tá ligado? O Luca criar e o Kyrie só sobrar ali do lado de fora pra arremessar as bolinhas dele, que também ele é um excelente... Sim. É um último arremessador. É, arremessador pra três. Em vez de ficar, mano, drible, 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 reverse... Mas não tem necessidade, entendeu? Sim, sim. Em vez de deixar ele numa ponta, o Kyrie na outra, e o Luca ali dando os seus passes... Pô, tem que pedir o Washington e o Guerra fugindo no garrafão, pô, tá suave, é um time, mano, perfeito. Então, eu quero acreditar que o Dallas realmente aí, com todo mundo entendendo o que precisa ser feito, seu papel, sem ego, porque o Kyrie tava muito com esse problema de ego no Golden State. Sim. Acho que ele saiu até pra... Tudo pra ele era assim. É, tudo pra ele aqui, ó. Quatro anos. É, eu acho que realmente, mano, o Dallas pode manter o mesmo plano do ano passado e chegar numa final de novo. Sim, sim, sim. A gente não pode descartar, até porque é a última amostragem que a gente tem. Não, tem plena capacidade, tá ligado? Então... Eu acho necessário. No West fica esses três que a gente falou, Minnesota, OKC e Dallas, não sei se pra vocês muda alguma coisa. Mas pra mim, e do Leste fica... Memphis. Lakers. E do outro lado, Boston, Boston, Knicks e Sixers, pra mim, que são os três também que eu acho que vão pra final, tá ligado? E aí, Milwaukee, dá a mesma coisa que o Denver. É, corre pelas beiradas ali. É, tá ligado? Chada. Cara, aproveitando que o canal falou aqui, rapidamente, brevemente, sobre como o Derek White quase tomou-lhe um knock-out. Caralho. Foi o jogo universitário, né? Futebol americano. Foi, foi, foi. Futebol americano, né? Colourado é alguma coisa, sei lá, contra quem. Pra quem não viu, a gente soltou lá no nosso Instagram e, mano, assim... Arroba as hashtags. O cara quase que me... Assim, o cara vem no estilo John Jones, né? É. Não, sabe, é reversa. Caralho, foi meu. O Derek, por pouco não pega o negócio, perde o bonezinho. Não, mas, mano, pegou. Tipo assim, deve ter pego assim meio... É que não pegou 100%, né? Não pegou o suficiente pra abrir, mas também não deixou de pegar, tá ligado? Ele sentiu. Ele sentiu, ele sentiu. Ele sentiu, ele sentiu. Eu falei, mano, mas é impossível não terem reconhecido ele, um cara com a disposição que teve. Mano, foi alguma coisa muito séria. Não sei, né? Ele tem uma carinha meio que... Ele é feio pra caralho, né? Então, ele fez padrão, mas, pô, ele tá com um bonezinho ali, às vezes na hora da briga, ele pode ter chegado pra apartar, tá ligado? E aí, na... Eu acho que ele chegou pra apartar, e na hora do separa, 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 o cara virou o braço e pegou, tá ligado? Tanto que ele tenta tirar... Ele tira o amigo dele de cima, aí o cara que vai meio que bota a mão no amigo dele, ele tira a mão do cara. É, é, qual foi, meu mano? Depois ele segura o cara, tá ligado? Tipo assim, segura o cara. Não, calma, calma, ele ajuda o cara, tá ligado? Mas... Já estão tentando derrubar o Boston antes da temporada começar. Incrível. São infiltrados do Ian. Se você olhar direito, era o Ian. Se perceber, legal, legal mesmo. Direitinho é o Ian. Não só vamos na violência, jamais. Vamos resolver na quadra, tá ligado? X1D que eu acho esse cara do nada, tá ligado? Ian Baranjo. Não, o último final de semana, vocês sabem, né? Cadeirada, tem todo tipo de violência acontecendo. Caralho, mano. O jogador que se gerou uma cadeirada, rápido, fala. É... Óbvio, pô. Pega a cadeira de roda que ele usou. Timoteu Luarro Cabarrô. Moleque, eu odiava quando ele jogava no Nets. Eu tinha raiva, eu queria quebrar a televisão. Eu queria entrar ele. Moleque, eu acho que se eu vejo ele na rua, eu chamo ele pra fazer o Manamana. Com todo respeito. Moleque, eu não sei que apareceu uma parada desses dias aí, não sei onde ele tá jogando. Timoteu Luarro Cabarrô. Mano, que wad que eu tenho. Não tá mais, não. Só fui pra jogar no Nets. Ele veio pra fazer merda no meu time e pra ir embora. Engraçada a vida me deu perto, tá ligado? Pô, eu podia, sei lá, jogar em qualquer porra aí. E o Ben Simmons? O que que tem? Quem é esse? O que é esse? Não é o cara que joga COD? Joga COFD? É, tá de volta, né? Ben Simmons tá de volta. Abrindo aspas, o Ben Simmons tá de volta. Não, então. Pra vocês, sejam bem-vindos ao começo do começo da temporada do NBA. Onde começam a surgir isso, né? Vídeos do Ben Simmons arremessos. Tem três coisas que sempre acontecem em toda pré-temporada de NBA pra vocês, tá ligado? É o Ben Simmons voltando, ele tá arremessando, tá treinando. Zion Magro, toda braga, tem essa foto. Já teve uma esse ano, obviamente, que ele é magro. E o Yannis melhorando o arremesso de mid-range em três pontos. Sempre tem um vídeozinho, ó, cuidado, hein? O homem tá melhorando, hein? O homem tá aprendendo, hein? É sempre assim, né? Se deixar desse mid-range, acabou, moleque. Esse trio, assim, por favor. Todo off-season. São os cavaleiros do apocalipse. Tu percebe que tá no off-season quando tem essas três notícias acontecendo, tá ligado? Meu Deus do céu. Apenas que a gente tava falando em violência, né? O Draymond Green... Bom gancho, bom gancho. Vamos lá. O Draymond Green abre aspas. Abre aspas não. Mas ele só meteu que, mano, o Taiton é uma espécie de Tim Duncan jogando na ala. Confia. Ele não tira o Taiton da boca, né? Mano... A gente tem que interpretar. Vamos interpretar o que ele falou, tá ligado? Completamente emocionado. Eu acho que... Não, vamos interpretar o que ele falou. Não, não. Ele não falou de questão... É a mesma habilidade. Ele não falou dessa questão. Não é interpretar. Vamos tentar desvendar o que ele falou. Desmembrar. O que é interpretar, filho da puta? Não, mas não é interpretar, mano. É abrir a porra... Eu não vou mais gravar. Porra, mas... Não é interpretar, mano. É abrir a caixa de Pandora, que é a porra do cérebro. É interpretar. Olha o Canoapim. É a mesma coisa doente. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Vamos, enfim. Vamos interpretar o português com o Canoapim de Justiça. Porra, caralho. Não é a mesma coisa, porra. Tá. Não é a mesma porra. Então, vai. Vamos seca. Vamos seca essa porra. É a mesma coisa, então. É a mesma coisa. Eu acho que ele não quis comparar em termos de ele é tão bom quanto o Tindanka. Eu acho que ele não quis botar nesse nível, porque não é, tá ligado? E nem maior, porque não compara. Eu acho, na minha cabeça, que ele quis dizer que é o mesmo estilo de jogo silencioso e quieto que do nada ele tá com um duplo-duplo de 30 a 10, 25 a 10. E no caso, um all-around. É, o famoso come quieto, tá ligado? E no caso, o Teiton até é mais chance que o Tindanka. Eu nem lembro. O Tindanka dava mais chancezinha, mas não. Não era nesse nível. Tinha um Tony Parker. É, tinha um Tony Parker. Três, quatro. Cinco, quatro. Cinco. Não era da varada muito boa. É, tinha um Tony Parker, não precisava. Então, eu acho que foi nessa questão que ele quis dizer. Tipo assim, é o estilo de jogo silencioso que você não vê o cara falando muito, não vê o cara sendo tão vocal. O Teiton até é um pouco mais que o Tindanka. E aí, quando você vê no final, ele jogou pra caralho, tá ligado? Foi o que a gente viu muito nos playoffs passados. Tipo assim, o Jalen Brown não faz o ZP, ganhou. Só que o Teiton teve o melhor... Foi mais efetivo pra o time. Teve a melhor produção do time, tá ligado? Em números, sim. Em números, tá ligado? Então, eu acho que foi nessa visão. Não sei vocês. Porque temos de grandeza, pelo amor de Deus. Não, não, é loucura. Completamente emocionado por querer pegar o maior ala pivô, o maior power forward da história e querer comparar com o Teiton, que assim, tá engatinhando pra querer se tornar um hall da fama, pô. Sim, 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 sim. Com certeza. Não? Não, não. O que? O maior ala pivô, pô? Pera aí, né? Então... É, mano... Pô, mano, a gente tem que parar de dar atenção pro Draymond Green, mano. Para, para de todo mundo, para de seguir ele. Para de ver as coisas dele. Ah, mas que ele falou. Foda-se que ele falou. Ignora ele, mano. É muito porém. Que raiva. Ele sempre puxa uns fundamentos, uns coisas que me dão raiva. Mano, eu tô aqui, eu tô com vontade de cagar. Eu não sei se é pior se é o Sheck ou o Sele. Pensando nessas coisas. Eu não sei se é o Sheck ou o Sele. Porque a gente teve um hiperfoque com o Sheck nas últimas semanas. Não, mas, cara... Não, mas o Sheck tava completamente... Não, mas o Sheck, tipo assim, a gente meio que desabafou sobre várias coisas que já aconteceram sobre ele. Só que eu gosto do Sheck. Não é o Sheck maneiro? O Sheck, pô, a gente... Eu acho que ele viaja, nós para do outro. Mas ele é um cara de gente boa, tá ligado? No conjunto da ópera, ele é um cara maneiro. O Draymond Green, não. O Draymond Green é ceboso, é agressor, é babaca, é arrogante, é violento, tá ligado? É escudo, polêmico, tá ligado? Pô, polêmico você é, tá ligado? Polêmico... Mamilos são polêmicos, tá ligado? Eu trago muitas verdades. É difícil em 2024. Ah, eu não sou o Batman, mas também trago armas no meu cinto. É difícil, é difícil. Não é isso? Difícil. Porra. Mas... Não, cara, mas é... Parem de dar atenção pro Draymond Green. Fica aqui o meu apelo. Mas aí, tu fudeu a pau do Tony. Minha voz tá indo embora. É. Tu fudeu a pau do Tony. É. Não, mas pode continuar vocês aí falando. Porra, caralho. Não, é porque eu ia puxar um outro fundamento, mas termina aí. Não, beleza. É isso. Se for em termos de jogo silencioso, até dá pra querer comparar. Mas se a gente for falar de tamanho, grandeza... O Tindank é o maior na posição, o maior ídolo de uma franquia. Porra, o Teto não tá nem perto disso. Não, não. É que eu ainda... Ele tá no começo da carreira dele. Eu ainda acho muito complexo. Você vai chegado, tá ligado? Isso que o Draymond Green falou. Tipo assim, por isso que é aquilo. Vamos interpretar, vamos dissecar, vamos desmembrar o que ele fez. Tem que dizer, tá ligado? Porque tipo assim, a única coisa que a gente... Mano, a gente pode ficar três horas aqui que eu acho que a gente só vai ficar na mesma teoria que é sobre o jogo silencioso. Porque nem os recursos são parecidos, tá ligado? A gente não consegue... Exato, a gente não consegue pensar em outra coisa. Tipo, o Teto é um cara muito mais atlético, é um cara muito mais explosivo, é um cara que tem um mid-range diferente do que... É, é mid-range no final mesmo, é uma merda, tá ligado? Só que o mid-range do Tindank é um negócio, tem um pouco mais perto do garrafão, que é aquele negócio tabelado, que ele já é muito, tá ligado? Exato. E um jogo de pivô absurdo, o Teto não é isso, tá ligado? O Teto é um cara, é um ala-atlético, joga de ala-pivô por consequência do time, tá ligado? E ele joga... É um ala-mata-atlético que é um allround. Talvez ele estivesse, sei lá, falando um pouco sobre um estilo de jogo, usando o footwork. Cara, o Teto tem um bom footwork. Tem. Não é à toa que ele é o bailarino, tá ligado? Os recursos dele pra atacar a cesta são absurdos. Talvez se for isso, eu até consigo entender um pouco, né? Tipo, o Tim Duncan tinha um footwork ali embaixo da cesta muito efetivo, só que era uma parada mais crua, não o começo, né? Mas é basicamente o começo ali dos trabalhos de pés, saindo dos anos 90, chegando nos anos 2000. E o Teto é meio que a parada atual, né? Tipo o footwork 2.0, né? Que você não fica ali embaixo da cesta fazendo um monte de movimento, mas você usa o seu footwork pra abrir espaço, pra baixar. O Eurostap, o Teto é um dos melhores ali. Exato. E ele abre um espaço muito grande entre ele e o jogador. Então, parando pra pensar agora, se ele estiver falando sobre isso, beleza, faz sentido. Mas ainda acho, tipo, tá. Aí ele falou qualquer coisa. É, tá ligado? Tá sem pauta? Tá igual a gente? Tá sem pauta? Fica da pena. Ele falou qualquer coisa. Ele falou qualquer coisa pra render corte pra ele. Exato. Queria puxar um fundamento aqui. Aja Wilson se tornou a primeira jogadora da história da WNBA a fazer mil pontos em uma temporada. Isso é muito pica. E... É difícil tirar o MVP dela. Pô, não tem como. Não tem como. Vai ser back-to-back MVP, né? Back-to-back. Braba. Caitlin Clark se tornou a caloura com mais assistências na história da WNBA. E com mais pontos na história da WNBA e mais polas de 3 convertidas na história da WNBA. Mano, é bizarro. Ela é tipo... Adam Silver, você tem um trabalho no próximo All-Star, tá bom? Você tem uma coisa. Você tem uma coisa. Pô, mano, inventa qualquer coisa. O jogo de habilidades tem que ter o trio. Mano, Caitlin Clark... Imagina, trio de indie-hook da WNBA, Caitlin Clark, Angel Rees e Camila K2, tá ligado? Foda, foda, tá foda. Moleque, eu aposto minhas feitas nelas. Pô, contra os calouros desse ano, elas ganham. Ganham? Ganham. Ganham os calouros desse ano. É, botar a Rissachê. Ganham? Sei lá. Ridge Shepard. Tranquilamente. Eu tava vendo aqui, elas já estão nos playoffs, né? O Indiana Fifa, a gente é 4. Já, 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 já. Braba. Cara, você me reforça. Ganhou no limite, moleque. Foi o jogo... Esqueci contra quem? Foi 110 ou 109, tá ligado? O Chicago, por enquanto, tá fora. Sim! Fora onde? Pra ter chance de entrar ainda. Só pra reforçar. Ah, é... Tô aceitando. Tô com o Clark no Lakers. Pô. Entendeu? Tem espaço. Quem não, pô. Pô, é coisa linda. Caralho, ia ficar coisa linda. Mas, pô, ainda tô jogando fino. A gente tá vendo, pô, a WNB crescendo de uma maneira, pô, muito foda. E, cara, ela, sem dúvida alguma, é um dos maiores fatores, se não é o maior fator. Ah, com certeza. Tá lotando de arena, mano. Sim. Acho que foi na página do Raiz do Basquete, né? Da seguidência do Marcelo, tá ligado? Braba. Que ela botou... Não sei se foi o ideal ou não. Se vê, me corrige. Que botou, tipo assim, a evolução da WNB, tá ligado? Tipo, como há dois anos atrás, tipo assim, tinha os estádios vazios, mano. Aí, hoje em dia, vai filmar uma grotada, um espetáculo, um showzão, que virou o show da WNB, tá ligado? Tipo, os caras realmente... As meninas, o nível melhorou muito do basquete ali também, tipo, da WNB. Vem melhorando a cada ano, tá ligado? Chegou num nível que as pessoas conseguiam atrair mais fãs, tá ligado? E traindo mais fãs, você trazia tudo. Atrazia mais público, atrazia mais investimento. Mais dinheiro, mano. Mais dinheiro. Atrazia mais recurso para as meninas conseguirem trabalhar da melhor maneira possível, tá ligado? Então, mano, é necessário, tá ligado? Ter esse olhar para a WNB, tá ligado? É muito foda isso, mano. Pô, nem se compara, mano. Esses playoffs, pô, a gente vai ver recordes de view com certeza, tá ligado? Mano, é muita coisa. Então, Sabrina e... E tem Clark ainda? Muita coisa, muita coisa. Porque, mano, você vê no Las Vegas Ace, mano, a Aide e a Wilson jogando pra caralho, a Kelsey Implant. Braba demais. Ela é, porra, ela é sacanagem. Ela é... Sou muito fã dela. Sou muito fã dela. Aí, mano, New York Liberty que vem favoritaço pra jambrolhar todo mundo na porrada. Brianna Stewart. Pô, a Brianna, a Sabrina Nézica, tá ligado? A Sabrina Nézica. Exato. E a gente tá vendo finais de carreira também, Diana Taurasi, provavelmente no seu Last Dance na WNBA, tá ligado? Paciência, já são 20 anos de carreira, mano. É tempo, é tempo. É um absurdo, pra mim, a Gucci incontestável do basquete feminino. Uma nova geração que ela acha que ela tá tranquila, tá ligado? Exato, mano. Que a nova geração tá suave pra me substituir, tá ligado? E, mano, tá ficando maneiro, foi o que você falou, traz mais visibilidade. Isso é muito forte. Então, tipo assim, eu tava até lembrando as paradas, ano passado a gente tava falando um pouco mais de WNBA, né? E um monte de gente... Teve um vídeo nosso, mano, teve um reels nosso no YouTube que explodiu, não sei quantos mil visibilizações. que era sobre a WNBA, e uma caralhada de comentário. Ah, mas vocês tão falando isso pra lacrar, não sei o que, pra mulher, não sei o que, tal. Mas olha a diferença, é porque não tem muito menos visibilidade e tal. Mano, agora você vai começar a assistir? Você tava só reclamando da questão de visibilidade? Então começa a assistir agora, começa a acompanhar, começa a dar moral. Pra ver se era só esse o problema na sua cabeça, ou se o problema é realmente você ver a mulher jogando basquete. Tá ligado? Caralho, os caras tem um ego muito frágil, né, mano? O famoso machismo, né? O famoso machismo. Eu tô falando de uma forma, moleque, eu tô incomodado com a minha voz. Eu tô falando, minha voz tá sumindo, eu tô ficando tipo... Tinha no volume aqui. Vagabundo da puta, vale, 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 vale. Eu já falo baixo, mano. Caralho, minha cabeça vai explodir, mano. Caralho, termina o episódio logo aí. Então... Que macho que tem, mano? Não, e o último pauta aqui também, do Kevin Durant, que ficou chorando sobre o overall dele. Ele tá certo. 94? Porra, são de sacanagem. Não, porque já a maior tempão que é 94 o bagulho dele. Tá bom, porra, pra ele... Não, era pra ele ter batido 98 fácil. Fácil. No auge, ele, Golden State? Não, mas, pô, Golden State... Quando a gente vai ser 97. Mas ele falou, mano. Ah, não sei se bateu 98, mas 97 bateu. Bateu. É... Tá bom, 97, porra. Não, não tá. Que isso, que é 99, porra? Não, 98, cara. Não, não, não. 98 e out, porra. 98 e out. É? Nessa temporada? Pô, moleque, se... Pô, na moral, se você me pegar essa temporada... Beleza, que o que você tá jogando um caralho de asa contra o Kevin Durant no Golden State? E ele não mereceu 98? Pô, mas tá voltando pra... Mas ele, mas ele falou... Você viu a frase que ele falou? Ele, ah, já tem tempos que eu vejo essa porra. Tipo assim, não adianta de nada. Vamos fazer o quê? Não adianta você ficar chorando no Twitter, cara. Deixa o cara. Ele vai subir tua nota porque tu chorou no Twitter, pô. Joga melhor, que aí vão subir a nota. Tem atualização no Tchuk aí, pô, caralho. Se o Durant era tão bom, tão absurdo, assim, que ele merecia um 98, né? Por que ele não foi campeão? Por que ele não foi MVP? Ele foi campeão. Por que ele não foi MVP? Foi em 2014, no OKC. Foi o Curry, né? O MVP. É. Que era 98. E aí? E aí? E aí, Keydy. Mas cadê a atualização do Tchuk aí? Que chega nos playoffs, o maluco vira o caralho de asa. Quem? No Kevin Durant, naquela época. Caralho, tá voltando dez anos atrás. Sei lá, mano. Eu não sei nem como funciona a sistemática da porra do... Não, eles atualizam, durante a temporada a gente vai atualizando, tá ligado? Tipo assim, se o Yoke estiver mal pra caralho durante a temporada, ele vai pro 9-5, sei lá, alguma coisa assim, tá ligado? Se aí o cara estiver jogando bem pra caralho e for MVP, ele vai dar um push no bagulho dele, Não tem nenhum 99? Não, o último que teve 99 foi o Sheck. Não minto, o Sheck foi o único que foi 100. Teve Lebron, mano? Já teve Lebron, 9-9. Deixa eu ver aqui. Pô, acho que a gente já falou esse bagulho. O Sheck, 100, mas o Sheck não tinha lance livre. Não, isso aí roubaram... Não tem sentido ser 100, porra. Acho que ela não tinha muito critério lá nos anos 2000, né? Ah, então esse é da... Pô, é desde os anos 2000? É o T-OK e o Antigasso, não é? Não é recente. Ô, moleque, eu tava jogando... Antigasso, mano. Ontem eu fui pra casa... Eu acho que o meu primeiro foi em 14, 12, sabe? Eu tive um... Tem... Ele comprou um simulador desse de videogame antigo, foda pra caralho, mano. Vários jogos pica. E tem o... Não sei o que é Jam lá da NBA. NB Jam. É, moleque, maneirinho, tá? Maneirinho. Viu no vídeo que é aleatório. Lebron já foi. Lebron, o Chris Paul, acho que já foi também. Que eu tinha visto aqui aleatoriamente. Pô, o Chris Paul, 99, foda. Lebron, Colby, Sheck, Garnet. Chris Paul. E o sexto. Vamos. Tindanka? Tindanka. 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 Caralho, 99, filho. Chora, Duran! Chora, Duran! Galera, finalizando o episódio aqui pra vocês... É, Chris Paul. Pô, tem a época de Point God. É. Era Point God. Sim. 99 não dá, 99. Mas porra, 99? Forçaram, forçaram 99. Ele não enterra, porra! Ele também não foi um... Caralho! Ele enterra, ele conseguiu enterrar. Não, ele enterra, mas porra, pra você ser o 99, você tem que ser... Que é o Andy Mil? Caralho de as em tudo, filho. O único 99 justo é o Lebron, que é o que faz tudo. Sim, ele faz tudo. Ele merecia ser 100. É. Colby. Não. Jordan. Porra. Para, para, para. Não, é o Jordan, Colby, Lebron. É, eu acho que é esses três. Não, o Colby não. O Colby e o Jordan não. Se a gente for nessa... Assim, eles não tem a mesma visão de jogo que o Lebron, mano. Tem, sempre tiveram. Não, tem. Não, tem. Sempre não tiveram, não. O PES e o Vingham são muito menores que o Lebron, tá ligado? Eles não tinham necessidade de fazer isso por conta da posição que eles jogavam. Não. O Shooting Guard não tem que jogar como um ala, um... Tá ligado? Que tem que... Ah, fudeu. Então o pivão tem que jogar como armadura também. Não, ninguém tá falando isso. Você está falando exatamente isso. Só o ala pode ter 99, porque é basicamente isso. Não, não. Porque tem que ter todos os aspectos do jogo. Não, não. Eu não falo isso. Completos. Mas é meio que isso. Mas o Lebron já jogou de... Mas o Lebron também pode ter tudo. De Point Guard, Shooting Guard, de... O Lebron também seria o Justo 99. Cara, vocês nunca vão ver um Shooting Guard, um alarmador com 8, 9 assistências de média. Porque na posição dele, não tem necessidade de fazer isso. Então o Jordan, o Colby, não tinham que... Não, mas entra nessa... Entra nessa... Não, não é visão. Pô, mas tem o Yolks, caralho. Que na posição dele também tem que fazer isso, ele faz, mano. Não, não é visão. Tipo assim, é foda, né? Tipo assim, independente da posição, o cara pode fazer. Mas eu acho que, mano, o Shooting Guard é a posição mais difícil de você retransformar na NBA. Na NBA e no Bastet. Pô, o Luka tem 9 assistências de média. O James Jordan, tipo... Mas ele também joga de SG. A maioria do... Na última temporada... É porque nos playoffs foi foda. Nos playoffs ele pensou em jogar de PG e o Kari tava jogando de Shooting Guard. Mas durante a temporada regular, enquanto ele tava meio bananado, ele tava jogando a maioria dos jogos de SG. Tanto que ele tava fazendo quase triplo-duplo de média. Tá ligado? Não tem. O Kobe e o Jordan não tem essa visão e o passe que o Lebron tem. Não tem. Não, mas mesmo assim... Pela história, pelo rádio, Mamba Mentari, de 99. Mas os uns que são 99 justos seriam o Lebron e o Yoke. O Yoke, ah, vai tomar no cu, pô. Mas, galerinha, é isso? Tem mais fofoca? Não, por enquanto... Acho que é isso, né? Já deu o seu pitinho aí? Já pronto? Não, eu poderia render mais aqui, só que eu vou deixar pra rapaziada aqui nos comentários. E... Óbvio, eu tinha a cara de sempre, né, família? Deixar o seu like, se inscrever, compartilhar. Deixa o link. Falta pouco pra temporada voltar, dia 22 de outubro. Tamo aí... Aquecendo, vamos dizer assim. Mas até lá. Vocês acompanham a gente por aqui. Ressaquinha do Canop Fest, dia 22, né? É o final de semana depois do meu aniversário. Falta um mês, cara. Pelo amor de Deus. Não, mas eu tô fazendo vocês. Pode ficar assim mesmo se ele for no teu aniversário? Só pra saber. Vou. Puta que pariu. Olha, cada dia eu vou trazer um easter egg a mais. Claro. Do meu aniversário. Antes de começar a temporada, eu vou fazer com um chapeuzinho assim de aniversário. Descarar. Gente, rapaz, sigam a gente nas redes sociais também. Arroba as catalks no Instagram e no TikTok. Conteúdo de diário de mais alta qualidade pra vocês. Siga o nosso canal de shorts também, que tá aqui embaixo na descrição. E sigam a gente nas redes pessoais. Arroba Canop, arroba Lohan Pto Graeim, arroba Ian Baranski. Siga o Amitio Inés, que é sempre importante também. E aqui, ó. Escanio, QR Code, especialista de Jato Pusais. 10%. Aproveite os 10%. Estar bonito, trajada, bonita, trajada. Pra daqui a pouco chegando o final do ano. E tem que estar bonito pro começo da temporada também, né? Exato. Com certeza, com certeza. Então... Tem que estar todo mundo bonito pro meu aniversário mês que vem. Caralho. É um bom gancho, porra! Galera, um beijo, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço, um abraço. Se inscrevam-se. Dá uma olhada pra foto aí, vocês. Tchau, 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 tchau. E aí